E o governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje à tarde um plano de prevenção e a formação de um comitê estratégico para ações relacionadas ao coronavírus. Inicialmente serão destinados 200 mil reais para a compra de kits diagnósticos para o Instituto Adolfo Lutz. O recurso também será usado para a compra de máscaras, luvas, óculos e aventais para os profissionais de saúde. O governo paulista investiga atualmente três casos suspeitos, dois na capital e um em Pauline, na região metropolitana de Campinas. Apesar disso, o governador diz que não é motivo, não há, né, um motivo para pânico, apenas de acompanhamento dos casos suspeitos. Se todo mundo que tossir e tiver febre procurar o serviço de saúde, o serviço de saúde entra em pane. Já aconteceu com isso, conosco, na febre amarela, você viveu bem o dia a dia. Então, qual é o momento de alerta para o cidadão? Tossiu, espirrou, teve febre, não melhorou em 24 horas. Ou a febre voltou, ou ele apresenta sinais de desconforto respiratório, insuficiência respiratória, lábios rostos, ponta de orelha, nariz, ele procura o serviço de saúde, ou quando ele se sentir desconfortável e inseguro. Mas calma, porque senão amanhã todo mundo, e nós vamos entrar num período que isso vai acontecer, vai procurar as unidades. Um outro dado que eu acho fundamental. O local de entrada de serviço de saúde não é pronto-socorro de grande hospital. Pronto-socorro de grande hospital é para urgência. Levando em conta, o secretário confirma isso, 81% de quem está nos prontos-socorros do município e do estado de São Paulo deveriam estar em outros locais, em ambulatórios e atenção primária. Então, essa informação é fundamental para nós não termos uma corrida em busca de atendimento. E isso não é bom para o serviço e nem para a população.